Vem, Senhor, enxer este lugar Vem, Senhor, enxer este lugar Com Tua glória Com Tua glória Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr E antes de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Ei, ei, ei Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar E antes de ti Eu te quero, Jesus Eu te quero Oh, eu te adoro, Pai Ei, ei Pressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Aplatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Então declara isso, vai Estamos de pé Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação santa Nação santa A igreja Os leões Os leões não pararam A igreja do Senhor Aleluia A perseguição A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões Os leões Os leões não pararam A igreja do Senhor Meu Deus Meu Deus O inverno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos Ninguém pode parar A igreja do Senhor Não caminhamos Pelo que vemos Meu Deus E o que nos move É o que